O que foi criado pelo Maurício Tizumba? Ele reuniu esses enredos e construiu essa dramaturgia de uma contação de seis histórias, mas que elas permeiam praticamente várias etnias, vamos dizer, que formaram a cultura afro-brasileira no Brasil. Então você vê que tem orixás, uma hora fala de orixá, outra hora fala de inquice, aí tem uma história do reinado, tem uma história de Cosme e Damião, mas também tem o saci. Então, falando dessas poéticas que atravessam todas essas histórias, apresentando a cultura afro-brasileira, mas sem ser uma coisa para o folclore, vamos dizer assim, uma coisa muito mais dentro de uma cena de teatro, de dança e de música, mas sem ser uma coisa que tenta ser como a tradição. Mas realmente falar dela através da poesia, através da arte do teatro. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Divindade de Axé, expandindo a harmonia para o esfero a vida e não a dor. Um dia eu já fui caça, mas hoje eu sou o caçador. Viva Deus e viva o mundo, ó que beleza, natureza, que o louro criou. Viva Deus e viva o mundo, ó que beleza, natureza, que o louro criou. A mata de Oxóssi, o trovão de Choragô, o vento de Ansan, pulindo o ar no Brananã. Oh, a chuveira de Oxum, boa clara de Ogum, mar azul de Emanjá, e coloriu a terra inteira, com arco-íris de Oxumaré. Viva Deus e viva o mundo, ó que beleza, natureza, que o louro criou. Viva Deus e viva o mundo, ó que beleza, natureza, que o louro criou. Pra mim isso é uma oportunidade de resgatar a nossa ancestralidade, a nossa história, de se autoconhecer. É uma busca, né, uma viagem pra dentro de si, e poder abraçar e contar isso pras pessoas que geralmente essa história não é contada. É uma honra, é como uma missão, eu me sinto muito gratificada pela oportunidade. Senhor dos céus, Deus criou tanta, mas tanta coisa bonita neste mundo, que daria pra contar-nos milhares e milhares de histórias. Mas aí, eu levaria uma eternidade pra contar todas. Então eu escolhi contar umas poucas histórias pra vocês. Histórias que falam do negro, da flor e do rosário. Da resistência, da beleza e da fé. Fé nos orixás, fé nos inquices, fé nos santos, fé nos heróis e nos personagens negros da história do Brasil, que a própria história faz questão de esquecer. Que navio é esse que chegou agora? É navio negreiro com o povo de Angola Ganga Zumba era o rei e o quilombo liderava. Zumbi se tornou um grande guerreiro e a ele acompanhava os trabalhos nas missões e nas batalhas que travavam. O quilombo de Palmares era sempre invadido, mas o seu povo valente vivia sempre unido. E cada dia ia ficando mais forte e protegido. Dizem que Zumbi dos Palmares morreu, mas isso não é verdade. O guerreiro se encantou, virou deus da liberdade. Será para sempre nosso herói, toda a eternidade. Viva Zumbi dos Palmares! Viva Zumbi dos Palmares! Nossa, é muito forte, né? Quando a gente chegou aqui, deu para sentir toda a energia que tem aqui dentro. E principalmente falar desse tema aqui, parece que é as voltas que o mundo dá. É de muito orgulho estar aqui nesse palco falando, apresentando a história por um outro olhar. Então, para a gente é muito forte. Lutou lado a lado com os zumbi dos Palmares, defendendo o quilombo. Lutou lado com os zumbi dos Palmares, venceram o quilombo. Lutou lado com os zumbi dos Palmares, venceram o quilombo. Para uns ela caiu, para outros ela bateu asas e voou, voou até lá longe, lá na linha do horizonte, onde o mar, o Calunga, se encontra com o céu, o Oru. Mas lá, lá ela já estava chegando em casa, ela estava voltando para a mãe África. Música Eu, saci-pererê, sou um duende brasileiro. Sou um dos personagens mais afamados dessa história do Brasil. Hã, não sempre com um gorro em vermelho na cabeça e um cachorrinho. Mas, ora com duas pernas, ora com uma perna só. Hã, não sempre com uma perna só. Música Música É uma grande alegria o negro a flor e rosário, nesse ano de 2013 está completando cinco anos. Então, a gente está muito feliz, assim, de conseguir manter essa história viva, forte, contando essa história que a gente acredita que precisa ser contada e recontada muitas vezes, que é a história do povo negro do Brasil, que não é contada com o real merecimento na história oficial. Então, é uma alegria muito grande fazer esse espetáculo há cinco anos. Música 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 Então, na verdade, hoje eu sinto o espetáculo quase como uma missão, sabe? Música 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 Elisa de Sena Fernanda Patoá Manu Ramila Maíra Baldaia Bela Coelho Taza de Paula Júlia Dias E eu sou Benjamin Abras A gente quer agradecer A todos vocês por virem assistir a peça É agradecer a cidade, ao teatro Que nos acolheu, os técnicos da casa Que fizeram um trabalho ótimo aí conosco Muito obrigado por virem ver esse trabalho Porque ele fala de uma história Que realmente ela não está nos nossos livros Até hoje, infelizmente São as histórias que fazem parte De uma das tradições que formam a nossa cultura O Brasil é múltiplo Mas essa cultura afro-brasileira Ela merece um olhar Mais verdadeiro e mais profundo Para que a gente possa receber dela Aquilo que ela pode nos dar Toda essa poesia E toda essa alegria Que é realizar um trabalho como esse Muito obrigado Boa noite Filipe André Viva Zumbi dos Palmares Ele que vive pra Umbanda Ele que vive em batalha Sua divina não falha Ele é herói zumbi Ele que vive em batalha